E aí, pessoal? Olha, nós estamos tendo no Brasil a volta do seriado o Chaves, que é um seriado mexicano, mexicano, e que fez muito sucesso na década de 90 no Brasil. Então, eu sou fã e acredito que muitos são fãs do Chaves. E eu fiz um outro vídeo aqui e postei mostrando os sinais da turma do Chaves. Se você acompanhou lá, tem lá todos os sinais. Só que ficou o vídeo grande, o vídeo maior, e os quadrinhos lá mostrando os sinais. E agora, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês os sinais com mais calma em detalhes, tá bom? Da turma do Chaves. Então, se você gosta, vem comigo. Vamos aprender os sinais da turma do Chaves em Libras. E também marque aqui embaixo, né, seus amigos que também amam aí, né, a turma do Chaves. Vamos aprender, então, os sinais juntos. Bora lá, vem comigo. Você sabe que eu tenho uma amiga, que ela é mexicana, não é? O nome dela é Ana, e a gente já conversou bastante sobre o seriado do Chaves. Bem interessante porque alguns nomes, né, dos personagens da turma do Chaves, no México é diferente, né? Os nomes mudaram, né? Aí na tradução, né, trazendo o seriado do México para o Brasil, alguns nomes ficaram diferentes. É muito interessante. E eu pensei na possibilidade, nós já conversamos, né, eu e a Ana, da possibilidade de fazermos uma live juntos e a gente conversar mais, né, sobre o seriado aí do Chaves. É muito interessante o seriado do Chaves porque eles usam muito, né, expressão facial, corporal. E para as pessoas surdas, mesmo que não tinha intérprete ali, né, a janela do intérprete, mas pelas expressões faciais e corporais, era muito fácil para os surdos pegarem, né? E aí eles gostavam muito por conta das expressões, né, faciais e corporais que dava para entender toda a história, né, o que acontecia ali, né, nos episódios. Muito legal. Vamos aprender os sinais, então, aí da turma do Chaves? Vamos lá? Bora. Então, vamos lá, ó. Primeiro, né, é o Chaves, eu vou colocando aí, né, a foto, né, e o nome, tá? Para vocês acompanharem. Então, primeiro, né, é o Chaves e o sinal é esse. Olha aí, ó, com essa configuração de mão, eu coloco aqui, ó, e o indicador, eu abaixo e levanto, né, que é o que ele faz, né, sempre ele faz, né? Isso, 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 que é uma expressão de confirmação, né, como se fosse o sim, né, ou é, né, é... Certo? É essa aí, ó. Primeiro, o Chaves, ó. Isso, 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 isso. Depois, temos aí a Chiquinha, né, que é a amiga do Chaves, né, e aí o sinal dela é assim, né, ó. Também é o que ela faz, né, a personalidade dela, né, sempre quando ela chora, né, então ela faz assim, né, certo? Certo? Lembrando que esses sinais, eles, é, eu peguei esses sinais de um vídeo mexicano, certo? Então, é um vídeo lá do México. E no outro vídeo que eu fiz, eu coloquei embaixo lá, né, a referência, certo? Onde eu peguei esses sinais. Então, vocês depois, se querem saber, né, aí, a referência pode ir lá no outro vídeo aí, olhar embaixo lá que tem a descrição, beleza? Beleza? Então, esse é o sinal da Chiquinha, ó. É fácil, né? Vamos pro próximo. Agora, o próximo é o Sr. Madruga, né, que são, é um sinal composto, ou seja, são dois sinais, tá? Primeiro, é o sinal do cascudo, né, o cascudo, porque ele sempre faz isso, né, no Chaves, né, ele sempre faz isso no Chaves, né, dá o cascudo. Então, primeiro, é o cascudo, certo, ó, assim, e depois assim, ó, quando ele fica zangado, né, porque a dona Florinda bate nele, né, então ele fica zangado, ele faz assim, ó, ok? Então, são os dois sinais, primeiro, assim, né, e depois aqui. Olha a expressão, né, divertida, então precisa fazer a expressão facial, beleza? Ó, certo? Vamos pro próximo, o próximo é o Kiko, olha aí, o Kiko, primeiro, é também um sinal composto, tá? Então, primeiro são as bochechas, né, grande, ó, e depois é o jeito que ele chora, né, então ele sempre coça os olhos, né, então primeiro, ó, ok? Então, primeiro aí na bochecha, e depois coçando os olhos, esse é o Kiko, tá? Vamos pro próximo, ó, o próximo é o senhor barriga, né, que daí com essa configuração de mão a gente faz o sinal de gordo, né, porque ele é gordo, né, é uma característica dele, né, então o sinal de gordo, tá? Ó, e depois ele estende a mão, que é o aluguel, né, ele sempre cobra, né, o aluguel do senhor madruga, né, então, ó, o urno, e estende a mão, cobrando o aluguel, né, que ele sempre faz, né, a característica dele, certo? Ah, senhor barriga, beleza? Vamos pro próximo, o próximo é o inhonho, né, o inhonho, olha aí, o inhonho, o sinal dele é também o sinal de gordo, né, e depois o sinal dos dentes dele, né, ó, certo? Porque ele tem dois dentes na frente, né, e ele falando, né, é engraçado, né, então, ó, gordo, e depois aqui, né, ele falando, certo? Esse é o inhonho. Sabe que essa minha amiga, a Ana, ela me disse que esse nome, né, inhonho, em espanhol, né, no México, ele significa nerd, né, nerd. Olha que interessante, eu não sabia disso, certo? Muito legal aí. Vamos pro próximo sinal. Agora, o próximo é o sinal da dona Florinda, olha aí, esse é o sinal dela. Primeiro, também é um sinal composto, certo? São dois sinais. Primeiro, com os dedos indicadores, a gente vai fazer assim, né, o cabelo dela, né, característica do cabelo preso ali, né, então, primeiro assim, certo, ó, faz aqui, né, o detalhe do cabelo e depois o sinal de tapa, porque ela sempre dá o tapa lá no somadruga, né, certo? Então, são dois sinais, olha aí, cabelo, né, enrolado, né, um bops, acho que é bops o nome, eu não me lembro, e depois aqui, ó, certo? Um sinal composto. Depois, a dona Clotilde, né, próximo aí, né, a dona Clotilde, o sinal dela é, primeiro, coloca a mão no peito aqui, ó, e faz a expressão de apaixonada, porque ela é apaixonada pelo sor Madruga, não é? Então, a gente faz a expressão, eu tô fazendo igual a mulher que eu vi fazendo os sinais, certo? A expressão igual, que é igual ao personagem mesmo, né, então, ela faz assim, ela morde os lábios inferiores aqui, ó, olha pra cima, ó, né, olha aí os olhos, ó. É, 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 é sempre ela faz isso, né, é engraçado, né, então, quando ela vê o somadruga, já, já fica apaixonada. É um sinal composto, assim, e depois é o B, a letra B, o movimento circular, olha, eu não sei por que esse sinal aqui, ah, eu fiquei imaginando, talvez seja o sinal de bruxa, né, no Brasil, o sinal de bruxa é assim, né, na Libras, né, bruxa. Então, talvez em espanhol seja assim, né, mexicano, né, lá no México, porque não são todos os países que falam, né, espanhol, que as línguas de sinais são iguais, não são, né, então, talvez no México, eu não sei, mas é o B em movimento circular. Ah, mas não tem problema, o sinal é esse, né, ó, ok? Ah, nem todos os sinais a gente vai saber o motivo, né, a razão, nós não vamos. Exemplo, cadeira, né, em português, cadeira, né, cadeira. Por que essa palavra é assim, né, cadeira? Não sei, não tem problema, a gente usa pra sentar e também se comunica, certo? É o que é importante. Então, o sinal da dona Clotilde, né, olha aí, apaixonada, e depois o B, movimento circular, certo? Vamos pro próximo, que é o último, que é o professor Girafales, né, professor Girafales. Então, esse é o sinal do professor Girafales, ó, primeiro ele coloca a mão no peito, uma mão no peito, e a outra joga pra frente, ó, né, olha esse pressão, né, ó. Porque ele está se declarando pra dona Florinda, né, ele é apaixonado por ela, né, então, primeiro assim, e depois o sinal, esse sinal aqui, ó, que eu deduzo que seja o sinal de girafa, né? Na Libras, no Brasil, o sinal de girafa é assim, né, ó, girafa, certo? Então, eu acredito que sim, que no México, a língua de sinais, girafa é assim, por conta do nome dele, né, do professor, né, professor, né, as crianças sempre falam, né, professor Girafales, certo? Mas aí o sinal dele é assim, né, professor Girafales, certo? Bom, o que eu quero dizer aqui pra complementar é que quando nós não temos, não sabemos o sinal nativo, né, de algum personagem, ou de algum lugar, né, de alguma palavra, e aí a comunidade surda brasileira cria um sinal, né, como nesse caso aí a gente teve contato, né, com esses sinais, né, que são mexicanos, né, usados lá, né, no México, Então, aí é melhor nós usarmos esses sinais, tá? Que são originários, né, beleza? Assim fica melhor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né, da turma do Chaves em Libras, né, os sinais. Comente aqui embaixo o que você achou, se você também, né, é fã aí do Chaves. Marque amigos aqui embaixo, né, pra poder assistir aqui esse vídeo e aprender os sinais, né, da turma aí do Chaves. E também pega aqui o vídeo, né, e compartilha aí nas suas redes sociais, beleza? Então, até aí o próximo vídeo. Valeu e até mais. Forte abraço.